Estou aqui só para esclarecer, porque tem muita gente falando que esse caminhão veio cheio de multa. Até então não tem nada. Galera, só para esclarecer aí que a nossa ação do Brasil foi um sucesso, a nossa ação. Estamos muito felizes, fomos no jardim, cumprimos tudo que a gente falou, pagamos passagem com o Eduardo e o irmão dele, duas passagens de avião, a despesa dura, tudo paga, pagamos o almoço, pagamos tudo. E foi falado no último vídeo que se tivesse qualquer coisa errada, a gente assumiria até a data que eu entreguei o caminhão, um eventual multa. Eu acredito que não tenha, mas se tiver um ou duas, a gente vai pagar, como eu falei no vídeo. Meu CPF é limpo no Brasil, como aqui, meu nome é limpo, não devo nada para ninguém. E falar sempre vão falar mal da gente, tá bom, galera? Então, foi um sucesso a nossa ação e parabéns, Eduardo. O Eduardo vai estar falando aqui um pouquinho depois, para vocês verem que nada melhor se tiver alguma coisa errada. O Eduardo vai estar falando aí. Está feliz com o caminhão. Parabéns, Eduardo. Sucesso. E você é um rapaz trabalhador. Abraço aí, tá? Abraço, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Eduardo, ganhador da ação da rifa do Paulo Landim. Estou aqui só para esclarecer, porque tem muita gente falando que esse caminhão veio cheio de multa. Até então não tem nada. Eu estou fazendo a transferência dele agora. Estou indo lá fazer a aferição do tacógrafo, para dar continuidade na transferência. Pessoal, também lembrando que a hora que o documento ficar pronto, eu acredito que essa semana mesmo, acho que pronto, eu vou estar aqui mostrando também o caminhão emplacado, transferir tudo certinho. O que o Paulo falou na ação dele, ele cumpriu tudo até agora. E se tiver alguma multa, como estão falando, ele falou, já acertei com ele. Ele vai pagar, não vai ter erro nenhum. Está tudo certo. Então vocês viram aí, galera. O Eduardo está super feliz com o caminhão. E eu também estou feliz que ele está feliz. E em breve, ele vai estar com o documento do caminhão na mão. No nome dele, ele vai fazer outro vídeo, dizendo que correu tudo perfeito. O que tinha, o que não tinha errado, o que eu cumpri minha palavra, o que eu estou cumprindo até agora. Então é isso aí, galera. Nada melhor do que a verdade. Daqui 100 anos, a verdade vai ser verdade. Beleza, galera? Então, nossa família é limpa aqui no Brasil, como aqui nos Estados Unidos. Para a gente pegar documento americano, se for o nome sujo, não pega. Então, tudo sobre controle, tá, galera? Brigadão Eduardo. Em breve, ele vai estar fazendo outro vídeo, dizendo que já está carregando a primeira carga com o caminhão e mostrar o documento do caminhão para nós, o nome dele. Beleza? Se por aventura tiver uma muda, eu pago. Eu falei no último vídeo meu, quando eu entreguei o caminhão para ele, que qualquer coisa era minha responsabilidade até na data que eu entreguei a chave para ele. E a gente sempre cumpre o que faz. Abração para todo mundo aí. Tapá! Tapá! Abraço, galera! Abraço, galera! Abraço, galera!